Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma Dica do Loco Krebs. O rádio é muito dinâmico, né? Pela sua natureza, pela sua velocidade de informação. E um dos itens que causam essa dinâmica, sem dúvidas nenhuma, são as vinhetas. Elas são mixadas entre as músicas, né? Trazem uma velocidade, um time, trazem a identidade da sua marca, da sua rádio. Enfim, ela traz ali todo um brilho de identificação da sua rádio. E são elas que criam aquela ambiência no seu ouvinte, né? Quando o seu ouvinte se conecta ali no seu streaming, ele automaticamente identifica que é a sua rádio pelo estilo de ser que ela tem. Pelas vinhetas, como as vinhetas falam com ele. E aí, você sabe realmente para que servem as vinhetas? Vamos para mais uma Dica do Loco Krebs? Antes de mais nada, eu quero convidar você para conhecer a KS Host, os serviços de internet que eu uso e recomendo. Eu sempre deixo aqui embaixo, ó, alguns links para você conhecer os serviços da KS Host. Quer montar uma web rádio? Quer dar um upgrade na rádio que você já tem? Se der oportunidade de conhecer a KS Host, eu uso há muito tempo e recomendo. Vai aqui nos links agora, clica e conheça a KS Host. Muito bem, pessoal. Muito obrigado por estar vindo mais uma vez aqui ao canal para ver mais uma Dica do Loco Krebs. Quando a gente vai formatar uma rádio online, muitas coisas vêm em nossa cabeça e são anotadas em nosso planejamento. Uma delas, sem dúvidas nenhuma, é a criação das vinhetas. Mas para que efetivamente servem as vinhetas? Bah, Cleber! Mas, Cleber! As vinhetas servem para ficar entre as músicas. É isso aí! A gente ouve uma música ouve uma vinheta, ouve uma música ouve uma vinheta. Será? É claro que as vinhetas ajudam a mixar as músicas, né? Para elas não ficarem ali parecendo um CD ou uma plataforma de música digital, alguma coisa desse tipo. As vinhetas são muito mais que passagens entre as músicas, mais que pontes entre as músicas. Elas são a identificação sonora da sua rádio. Por isso, eu friso e muito bem isso para você. Planeje com muita precisão a criação das suas vinhetas. E digo mais, se você não sabe produzir uma vinheta, se você não é locutor, se você não tem jeito para fazer locução, se você simplesmente acha que tem uma voz legal e tal, não se meta a fazer uma vinheta. Haja com profissionalismo! Terceirize esse serviço! Empresas especializadas em criar vinhetas vão personalizar essa identidade sonora da sua rádio com muita precisão, pensando no seu público. Por isso, conhecer o seu público antes de começar a montar tudo é muito importante, é fundamental. Porque quando você conhece o seu público, você vai saber que estilo de música ele quer ouvir, né? Ele gosta, qual estilo que ele gosta. Você vai saber mais ou menos como ele se comporta, quais os horários que eles gostam de ouvir uma rádio, como eles gostam de ouvir uma rádio, qual a idade desse público. Isso é fundamental. Por quê? Por exemplo, uma vinheta não pode ser produzida da mesma forma para uma audiência de 18 anos e para uma audiência de, sei lá, 50 anos. E, longe de mim, querer dizer que sim, nossa, mas o que tem a ver isso? Você está me discriminando, está me dizendo que eu sou velho ou está me dizendo que eu sou moleque? Não tem nada a ver. Os nossos gostos vão mudando ao longo do tempo. Isso é fato e comprovado pela sociologia. Então, a gente vai aprendendo a conhecer novas coisas, novos gostos, enfim, em todos os âmbitos, né? Você deixa de gostar de alguma coisa, sei lá, numa comida e passa a gostar de outra. Eu gostava mais de doce, hoje eu gosto mais do amargo. Ah, eu ouvia muito rock pesado quando era novo, mas agora eu prefiro mais um soft rock, alguma coisa mais calma, mais dentro da linha rock. Enfim, a gente realmente muda. É claro que uma vinheta para um garoto de 18 anos também pode ser viva, sim, para uns 50 anos e vice-versa. Mas, em modos gerais, na grande maioria, vamos dizer assim, não vai funcionar. Então, você tem que conhecer muito bem a sua audiência para você produzir. Então, não adianta só chegar lá e fazer Oh, os sucessos do passado! Para um público de 50 anos, será que ele vai gostar disso? Toda hora isso acontecendo? Olha, eu posso responder sem pesquisa. Eles não vão gostar. Não vão gostar. Eles vão curtir uma vinheta mais soft, né? Você está ouvindo Rádio X. Sabe? Assim, mais falado, mais tranquilo. Especialmente quando a gente fala de horários. Por isso eu digo de planejamento. Você precisa saber a sua audiência, saber os horários que eles estão ouvindo, como eles gostam de ouvir. Porque de manhã, você pode fazer diferente. A rádio que toca sucesso. A tarde, a rádio que toca sucesso. E a noite, a rádio que toca sucesso. Sabe? Sem diferenciar tanto, tanto, tanto. Mas mantendo uma identidade sonora muito semelhante. Usando o mesmo locutor. Usando o mesmo tipo de trilha. Porém, mais amena. Ou mais batida. Mas dentro de uma linha. Para que ele reconheça você. Senão ele vai achar que de manhã ele vai estar ouvindo uma rádio. A tarde, outra. E a noite, uma outra. Dentro do mesmo streaming. Dentro do mesmo site. E não é isso que você quer. Você quer comunicar. Se comunicar com essa audiência. E falar, ó. Você está aqui, lembra? E a vinheta vai servir muito para isso. Para identificar o seu ouvinte dentro da sua programação. Tocou uma música que ele ama. Na sequência, vem um carimbo da sua rádio. Rádio X. Você está ouvindo a Rádio X. E isso é legal. Olha, que legal. Estou naquela rádio que eu amo. Verdade. Lembrei. Estou com aquela música sensacional. E eu estou nessa rádio. Sabia que era ela. Então, é para isso que servem as vinhetas. Para você institucionalizar a marca. Lembrar que seu ouvinte está com você. Para você criar um clima no seu ouvinte. Realmente um clima. Sabe quando você, sei lá, vai. Ouve lá. Então é Natal. Sabe aquela música que todo mundo já pirou porque cria um clima horrível em todo mundo. Ninguém aguenta mais ouvir aquilo. É isso que causa. Sabe? Se for ruim para ele, vai dar essa mesma estranheza. Mas se ele acatar, se ele achar que está gostoso. Que está dentro daquilo que ele espera como rádio, como audiência, como conteúdo, como entretenimento. Ele vai amar e vai ficar com você para sempre. Então, planeje a construção das suas vinhetas. Vinhetas servem para isso. Para você identificar o seu ouvinte. Onde ele está. E para você criar uma ambiência. Tá bom? Então, não esquece disso. Se você não sabe produzir uma vinheta, procure empresas especializadas nisso. Crie vinhetas personalizadas para a sua rádio. Por favor, por favor, faça personalizada para a sua rádio. Sabe por que eu estou falando dessa maneira com você? Por que você vai chegar em alguém que vai te dar uma mesma batida de uma vinheta que está sendo usada há 30 anos por 5 mil rádios e só vai mudar o nome da rádio por cima. Por isso que eu fiz assim, ó. Oh, sucessos do passado. Quantas vezes você já ouviu uma vinheta desse tipo em milhares de rádio? Isso não é um diferencial. Então, personalize. Crie uma identidade sonora que seja sua. Só sua. Um diferencial. Tá bom? É para isso que existem as vinhetas. Para identificar o seu ouvinte e para causar um clima nele. Então, quanto mais você personaliza, quanto mais autêntico são as suas vinhetas, mais você consegue aderir uma audiência mais fiel, que gosta de ouvir daquela forma. E aí, claro, é só comemorar a audiência. Muito bem, pessoal. Ficou claro o que é uma vinheta? Para que serve uma vinheta? Ficou claro também a importância do planejamento para criar uma vinheta? Se você concorda com isso, eu vou pedir para você fazer um comentário aqui embaixo com hashtag vinheta sim. Se você não concorda, deixa o seu comentário aqui embaixo com a hashtag vinheta não. Então, explica para mim por que você não concorda, explica para mim por que você concorda. Concordou? No comentário, coloca lá. Hashtag vinheta sim. Não concordou? Coloca lá. Hashtag vinheta não. Quero conversar com você sobre isso, quero saber a sua opinião também. Essa é a minha opinião. A minha opinião com a experiência que eu já tive com outras rádios, com a minha rádio. Então, acho que é muito importante compartilhar com você e saber a sua opinião. Antes de dar tchau, eu quero convidar você para conhecer o EPWBR, não esquece, o Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras. Além de conteúdos lá no site, no Facebook também, a gente tem um encontro, sim, fisicamente a gente se reúne para trocar ideia, a gente traz palestrantes importantes, pessoas gabaritadas com grande experiência no mercado de tecnologia, marketing, enfim, de várias áreas para discutir o futuro do rádio na internet. Então, o link está aqui embaixo, epwbr.com.br. Você que é gestor, você que é gestora de rádio online, precisa se inscrever, precisa participar especialmente dos encontros, tá bom? Então, vai aqui embaixo no link, inscreva a sua rádio agora. Quero lembrar também que esse vídeo foi editado pela equipe da Box Criativo. Se você precisa de um vídeo como esse, clica aqui embaixo no link dos caras e vai lá falar com o pessoal que eles são nota 10. Mais uma vez, meu, muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, que ajuda muito, muito mesmo a, primeiro, a monitorar se os conteúdos estão legais e, segundo, para alavancar o canal, para esse canal crescer e ajudar outros gestores e gestoras de rádio online como você. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que toda quinta-feira tem um conteúdo novo para ajudar você aqui no canal, tá bom? Então, se inscreve, ativa o sininho e a gente se vê numa próxima dica do Loco Krebs. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho